Na aula de hoje você vai aprender como criar um canal aqui no YouTube e vai conferir também dicas importantes que nós precisamos saber antes de criarmos o nome do nosso canal. Então fique com a gente, fique ligado, pois está começando o curso para YouTubers. Olá pessoal, a paz de Cristo a todos vocês. Eu sou o pastor Leonardo Campos e está começando a primeira aula aqui do curso para YouTubers. Essa primeira aula nós vamos aprender a criar um canal do zero e algumas dicas importantes sobre o nome. Isso é muito importante, tá? Então eu aconselho a todos, até você que de repente já tem um canal no YouTube, assistir esse vídeo porque com certeza vão ter informações que vão lhe ajudar, ou para hoje mesmo ou futuramente. De repente para frente você queira criar um novo canal, então essas informações serão bastante úteis para você. Bom, antes aqui de começarmos pessoal, eu gostaria de pedir para você não esquecer de deixar o seu gostei aí. Deixa já o seu gostei para ajudar esse trabalho, esse desenvolvimento. Esse curso aqui está sendo disponibilizado, ele vai ser totalmente disponibilizado gratuitamente aqui no nosso canal. Então a única coisa que eu peço para você é deixar o seu gostei aí para a gente poder continuar a criar esses conteúdos aí. Essa ajuda é muito importante. Você que ainda não é inscrito no BPVTV2, se inscreva para não perder as novidades que vão lá sempre às terças, quartas, quintas, sextas e sábados com grandes programações aqui para todos vocês. Bom, quando nós vamos criar um canal pessoal, nós precisamos pensar muito bem no nome para que nós não venhamos nos arrepender depois. Porque muitas pessoas às vezes quando criam o canal, às vezes criam com nomes, sabe, grandes demais, nomes confusos como por exemplo, usuário 1985, barra 20, 30, não sei mais o que. Então esse é um nome muito difícil de memorizar e isso vai atrapalhar o crescimento do seu canal. O nome certo tem que ser um nome pequeno e de fácil memorização. E lembrando que você depois não vai poder trocar pessoal. Passou, pode sim trocar. Olha, eu estou aqui no meu canal. Repara aqui pessoal que o nome do meu canal aqui, está aqui o nome do canal. E aqui o endereço da URL também está com o BPVTV2. Então isso aqui ajuda muito aí as pessoas encontrarem o teu canal e o teu conteúdo. Esse nome, por exemplo, daqui você pode trocar. Entenda bem, você vai conseguir trocar aqui, mas não consegue trocar aqui. Então isso atrapalha. Por exemplo, aqui o meu outro canal, você pode observar que está aqui, Pastor Leonardo Campos, que eu troquei. Botei PR e Leonardo Campos. Só que o nome do canal mesmo, originalmente, é Bom Pastor Vídeos. Então é mais ou menos por aí. Então fica aí essa dica. Então pense direitinho. Uma outra dica muito boa é você tem que pensar no conteúdo que você vai apresentar. Por exemplo, se você for apresentar um conteúdo só voltado para tutoriais, você tem absoluta certeza que você nunca vai colocar outro tipo de conteúdo. Vale a pena você botar tutoriais no nome do canal. Por exemplo, eu poderia colocar, eu vou dizer aqui as iniciais do meu nome, LMC Tutoriais. O meu canal iria ficar preso a tutoriais. A mão e depois, se eu quisesse postar vlogs ou outras coisas, o meu canal iria perder um pouco a identidade. Você está entendendo? Então você tem que pensar nisso. Da mesma forma para games. Por exemplo, LMC Gamer. Então o meu canal iria ficar preso a game. Então a gente tem que pensar nisso antes de colocar. Tem muita gente aí que eu já vi, aqui mesmo no YouTube, trocar o nome, pessoal. Já estava com um certo número de inscritos, trocar o nome porque queria postar outra coisa. Então é mais ou menos por aí. Então fica essa dica. Pense muito bem antes de colocar no nome do seu canal a palavra tutoriais, ou a palavra vlog, a palavra gamer. Porque o teu canal vai ficar preso a esse tipo de assunto. Vamos lá. Para a gente criar um nome, é primordial você pensar num nome bacana e depois a gente fazer uma pesquisa. Aqui mesmo no YouTube. Aqui nessa barra aqui do YouTube, você pode fazer uma pesquisa. Eu, por exemplo, eu bolei aqui o nome fictício para o nosso canal de sempre mais. Então é bom você pesquisar para você ver se de repente já tem outra pessoa utilizando esse nome. Para a gente não cair no erro de copiar dos outros. Então não tem, pessoal. Geralmente aparece aqui na primeira página quando tem. Quer ver um exemplo aqui? Vou botar o nome do meu canal. Já apareceu aqui na pesquisa, está vendo? Aí já aparece de primeiro o nome, se caso tenha. Então o nosso nome fictício é sempre mais. Façou um nome bacana? Eu creio que sim. Por quê? Sempre mais. Aí você pode o quê? Sempre mais vlogs, sempre mais tutoriais, sempre mais games. Então você fica livre com o teu conteúdo. Está entendendo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos fazer é criar uma conta no Gmail. Você vai vir aqui, abre a página do Google. Aí você vem aqui nesses quadradinhos aqui, clica aqui e vem aqui, Gmail. Todo mundo precisa ter essa conta aqui para ter um canal. Eu vou botar aqui, adicionar outra conta, criar uma conta. A gente vai criar do zero aqui. Então aqui já vem a primeira dica, pessoal. Aqui no nome e sobrenome, o que você colocar aqui vai ficar como nome do seu canal. Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui sempre mais. Aqui a gente vai escolher o nosso Gmail. Eu vou tentar aqui sempre mais mesmo, mas geralmente sempre tem pessoas usando. Vamos ver. Tentar colocar sempre mais, arroba gmail.com. Criar a senha. Está vendo? Alguém já escolheu esse nome de usuário. Tente o outro. Vamos tentar sempre mais HD. Beleza, passou. Aqui eu vou criar a senha. É sempre bom você misturar letras com números, pessoal. Tentar dificultar cada vez mais a questão dessa senha. Aqui a gente repete a senha. Aqui eu vou colocar a data do meu nascimento. Aqui o celular é importante, tá? Para poder você verificar sua conta. Isso é muito importante. Então já está aqui mais 55, que é o código. Eu vou botar aqui 21 e o número do meu celular. Aqui nós colocamos o endereço de e-mail. Está um endereço de e-mail válido, se você quiser. Para depois, qualquer coisa, se você esquecer a sua senha, tiver que redefinir, você conseguir fazer, tá? Essa numeração aqui você digita, tá? Aqui já está com o Brasil. Tem que concordar aqui. Concordei. E vamos clicar aqui em próxima etapa. Beleza, aqui ó. Está vendo? A conta foi criada. Bem-vindo sempre. De sempre mais, né? Seu novo endereço de e-mail e tal, 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 tal. Vamos lá. Então prosseguir para o Gmail. Então está aqui o nosso Gmail. Esse Gmail aqui você vai utilizar. Eu utilizo o meu muito para poder responder a vocês inscritos, né? Vem tudo para cá. Então eu respondo tudo por aqui mesmo. Aí você vem aqui nesses quadradinhos e clica aqui no ícone do YouTube. Então já entrou aqui a página principal e você vai ver aqui o meu canal. Está vendo? O pessoal aqui já vai ficar aqui. Está vendo? Como você aparece sempre mais. Bom, aqui a gente vai ter que confirmar, tá? Para ele poder vincular as contas aqui do Google Plus e do YouTube. Então você confirma. Prontinho, pessoal. Canal criado. O novo canal sempre mais. Então agora na próxima aula a gente vai começar. Eu vou utilizar esse canal aqui para a gente fazer tudo, tá? Então na próxima aula, agora você fique ligado aí no canal. Eu vou tentar fazer uma aula por semana, tá, pessoal? Mas está muito corrido. Eu estou com algumas pessoas, assim, lá da igreja, conhecidas, internadas. Eu estou tendo que dar um auxílio à família, assim, tudo. Dar um suporte. Então está complicado. O meu tempo está muito corrido. Mas a gente vai ter sempre as aulas aí do curso para YouTube. Na próxima aula nós vamos aprender a criar o avatar, que é a marca. Tem dicas importantes aqui para você criar a sua marca, tá, pessoal? Então fique ligado aí na próxima aula. Bom, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Então o canal já está criado. E vamos adiante. Vamos avançar, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima programação aqui no BPVTV2. Tchau, 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 tchau.